Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank e nesse vídeo de hoje vamos falar aqui da novidade do banco Carrefour ou seja que é o principal emissor dos cartões de crédito Carrefour bom gente a principal novidade é que o banco Carrefour agora ele tem aval do Banco Central do Brasil para atuar como um banco realmente de fato gente se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que nosso canal possa estar crescendo cada vez mais e está trazendo conteúdos como esse e também para dar um apoio incentivo aqui o canal clique em gostei se puder também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam estar conhecendo aqui o conteúdo do nosso canal e a gente possa crescer mais aqui dentro da plataforma YouTube bom sem mais delongas vamos ao vídeo a partir de agora o banco Carrefour braço forte do grupo Carrefour no Brasil passa a fazer parte da rede de sistema financeiro nacional com aval do Banco Central a instituição se integra ao sistema ambiente de liquidação bancária assim uma maior amplitude para os produtos e serviços os produtos oferecidos e como primeiro diferencial o banco Carrefour já passa a emitir boletos de pagamento dos cartões de crédito Carrefour e atacadão sobre o código 368 a movimentação traz praticidade para o cliente já que de agora em diante com o pagamento da fatura a liberação do crédito pode ser imediata além disso abre-se possibilidade do consumidor utilizar a rede de bancos 24 horas para fazer quitação de boletos o banco também pretende ser um dos pioneiros na adoção do PIX de acordo com Carlos Moody CEO do Banco Carrefour este é um movimento muito importante na história do Banco Carrefour além de trazer muita eficiência para nossa operação do cartão de crédito essa ampliação nos permitirá acelerar novas iniciativas e produtos financeiros a ser um dos pioneiros na adoção do PIX e explorar outros ativos ainda não monetizados dentro do nosso ecossistema mercantil o banco Carrefour continuará acelerar toda a agenda que traga diferencial e uma experiência impecável para nossos clientes além do mercado de contas digitais que já está no horizonte da instituição desde o final do ano passado o novo formato do banco múltiplo abre possibilidade para criação de novos produtos como investimentos previdência privada e novas ações e crédito no banco já está trabalhando também para adoção de soluções que vão transformar o sistema de pagamentos do Brasil como o PIX anunciado recentemente pelo Banco Central vamos trabalhar com ainda mais intensidade para que o banco Carrefour continue sendo uma das principais ferramentas de inclusão financeira do mercado brasileiro atualmente o banco Carrefour único banco próprio de um varejista no Brasil já é responsável pela admissão a administração do cartão Carrefour e cartão atacadão e pelos serviços da da plataforma Carrefour Seguros e serviços o banco Carrefour parte do grupo Carrefour Brasil único banco próprio de um varejista no país um dos maiores ecossistemas do cartão de crédito no mercado brasileiro hoje a instituição conta além dos cartões Carrefour variado de produtos financeiros entre esses outros produtos financeiros destacaram-se principalmente os seguros e empréstimos a todos são mais de 700 colaboradores do banco e outros mais 3 mil profissionais e venda na instituição financeira bom gente como vocês puderam observar o banco Carrefour que é o banco próprio dos cartões Carrefour e também da rede de supermercados muito conhecida aqui no nosso país Carrefour ele aí mira agora em ser um banco próprio e agora um banco propriamente dito de fato e agora eles também estão mirando como outras instituições financeiras também estão mirando no pix que é o sistema de pagamentos instantâneos e com o próprio CEO do banco Carrefour falou eles também vão disponibilizar por meio de pagamentos de boletos e também de suas faturas e que vai fazer com que os clientes possam estar utilizando seus cartões tanto Carrefour como também o cartão atacadão também nos caixas da rede 24 horas trazendo assim uma comunidade maior para seus clientes tanto da rede Carrefour como também para rede atacadão como vocês puderam ver aqui na notícia o CEO da empresa foca em novas experiências para seus clientes lançamentos de novos produtos tendo em vista no início aqui o pico está aí prestes a ser lançado e agora vai ser a corrida de cada instituição financeira dessa querendo lançar novos produtos novas possibilidades de conseguirem cada vez mais clientes e assim ter cada vez mais uma cartela de clientes cada vez mais recheada e isso gente é o seguinte isso faz com que a gente tenha cada vez mais mais produtos e com a qualidade cada vez maior bom gente eu quero que que vocês deixe aqui o seu comentário a respeito desse conteúdo o que você achou a respeito dessa notícia e das novidades que o banco Carrefour agora pretende implementar dentro do seu portfólio de produtos e serviços e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você se inscreva para que a nossa comunidade possa estar crescendo cada vez mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas venham a conhecer aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima falou.